Meus irmãos acreditam que eu sou um burocrata. É uma imagem que estou feliz em promover. Deixe-os pensar em mim como um mero administrador e escriba. Dessa forma, meu verdadeiro poder permanece oculto deles e de nossos maiores inimigos. Yuan Bo, o dragão de Jade, senhor das províncias centrais do tribunal de Jade. Yuan Bo, o dragão de Jade, também chamado de mestre dos ventos meteoros, é o senhor das províncias centrais da grande Katai. E o administrador do reino, cuja capital fica na grande cidade comercial de Shang-Yu. O dragão de Jade é um membro da família de dragões de Katai, que domina o Império Celestial e um dos filhos do seu imperador dragão e da Imperatriz da Lua. O caos é uma anátema para a harmonia, e portanto devemos combatê-lo com todas as medidas de nossa carne e alma. Você dará suas vidas de bom grado, se necessário, pois o imperador do dragão e a Imperatriz da Lua devem preservar e garantir que a harmonia seja mantida em equilíbrio. Decreto de Yuan Bo, o dragão de Jade, mestre dos ventos do meteoro. Yuan Bo, ele possui dois equipamentos entre seu arsenal de guerra. Entre eles, a armadura do olhar do dragão. Através dos muitos olhos de Jade que adorna a armadura de Yuan Bo, ele pode ver tudo e exercer sua vontade sobre seus súbditos através de seus atos como regente. E, como sua arma, ele tem a presa do dragão. Esquisitamente trabalhada a partir de um dos dentes do dragão celestial, é a arma de seu carrasco, manejada pelo dragão de Jade com força e autoridade. Yuan Bo é um dos governantes da Grande Katai, um dragão imortal de Katai e poderoso conjurador dos ventos de magia, que pode mudar para a forma de humano, como todos os seus parentes, para lidar com os súbditos mortais de sua família. Da cidade comercial de Chang'e, Yuan Bo governa as províncias centrais da Grande Katai, uma região relativamente segura de terras agrícolas ricas, onde muitos grandes rios e estradas do imperio se cruzam. Yuan Bo é o senhor do Tribunal de Jade, que detém o mesmo poder soberano que o do Tribunal Celestial do Imperador Dragão no reino, e faz grande parte do trabalho administrativo diário do império. O Dragão de Jade é o arquiteto dos planos que realizam a vontade do Imperador Dragão, e nem mesmo os outros dragões de Katai podem ver todas as cordas que ele puxa. Parte dessa grande manipulação envolve governar os astromantes de Katai do Tribunal Celestial, cuja magia é parte integrante do sucesso do esquema. Dizem que nem um único mago pratica sua magia dentro do império sem o conhecimento do Dragão de Jade. E, depois do próprio Dragão Celeste, nenhum dos irmãos dragões de Katai é tão hábil em manipular os ventos de magia como ele. Yuan Bo é visto pelos outros dragões de Katai como digno de confiança, e se um pouco monótono, é por esse motivo que o Imperador do Dragão o nomeou Administrador do Reino, dando-lhe a tarefa de girar as grandes rodas da poderosa burocracia que mantém o Império da Grande Katai funcionando, além de promulgar os decretos do Imperador do Dragão e garantir que eles sejam disseminados e aplicados em toda a Terra. Por mão do Dragão de Jade, Zhao Ming, o Dragão de Ferro, tem pouco respeito por esses decretos, em particular aqueles que afirmam que a alquimia não é uma magia imperialmente sancionada. Essa é uma fonte de frustração e preocupação para Yuan Bo, que vê a magia não sancionada como insidiosa e perigosa para o Império Celestial e seu povo. No sul, Lidau lida com o Rei Macaco sobre as Montanhas do Céu, como ele tem feito desde o início dos tempos. Para o leste, elfos do além do mar de Jade atacam as cidades da costa, enquanto no oeste, a loucura de Zhao Ming se aprofunda ainda mais a cada ano que passa. Tenho certeza, Miao Wing, não há região do Império que não possa se beneficiar da minha administração. Yuan Bo, o administrador do reino. Durante a ausência do Imperador Dragão de Grande Katai, um grande exército composto por demônios do caos de Tzinti, também conhecido como Xianti em Katai, marchou na cidade de Nanli. Cultistas do caos estavam por toda parte da cidade, infiltrando-se na guarnição e na população através do uso de feitiçaria. Durante esse período, inconsciente dos eventos da cidade, o Dragão da Tormenta, Miao Wing, chegou a Nanli com seu irmão mais novo e o Anbo, o Dragão de Jade, e ambos começaram a tomar um chá caro juntos. Suas folhas de chá vieram nas montes celestiais perto de Wing Chang, e só puderam ser escolhidos e preparados adequadamente pelos monges Uxing. O Dragão da Tormenta alegou que a água vinha das nascentes de Xanlong, enquanto os irmãos Dragões estavam no chá, eles souberam da invasão do caos na província, a qual Miao Wing era extremamente indiferente. E o Anbo notou esse e vários outros comportamentos estranhos de sua irmã mais velha, e suspeitou do que havia acontecido. Acabou que estava sendo enganado pelo que era realmente um metamorfo de Tzinti, revelando-se fazendo um pequeno gesto insolente em direção a uma posição inferior de servo de Katai. Uma forma de desrespeito que sua verdadeira irmã nunca teria tolerado dele, mas que seu impostor ignorou. Quando o Dragão de Jade deixou claro que o ardil de demônio havia penetrado, o demônio revelou sua verdadeira forma e fugiu. Mesmo quando várias dezenas de cultistas do caos emergiram por trás das cortinas da loja de chá, armados com bestas e punhais. Depois de desviar vários ataques mágicos do demônio enquanto fugia, e o Ambo se transformou em sua forma de dragão, matou os cultistas e saiu do prédio da loja de chá. Enquanto isso, o Lord Shugengang, de sangue de dragão, Jingbo, assumiu o comando das forças do Dragão de Jade enquanto se preparavam para se mover contra as forças do caos que atacavam a província. O exército era composto principalmente por camponeses de lança e arqueiros, forças da milícia. Alguns regimentos de guerreiros de Jade e guardas celestial do dragão marchavam com eles também, mas a força era principalmente um contingente camponês que foi retirado de navio. O poder de um grande posto vai ser armado e evitando as forças do Dragão do Dragão. Esquerda em torno de ordem de direitos. As palavras se levantarem o lugar do dragão. O campo de batalha onde eles encontrariam as forças tzintianas era uma paisagem definida por arrozais. Jing Bull certamente estava nervoso diante de uma invasão demoníaca, mas acreditava que seu senhor Yuman Bull era um desafio igual se falhasse. Quando a batalha começou, as coisas correram mal para os catayanos a princípio. Não, 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 não! O que é isso? 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 O que é isso?